Em entrevista à NBR, a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, lembrou o papel da instituição para a recuperação econômica brasileira. A Caixa tem como uma de suas missões atuar no financiamento à habitação e no financiamento à infraestrutura, que são duas áreas muito importantes para a retomada do crescimento no Brasil. Por quê? Porque elas geram muito emprego. Então a Caixa vai continuar sendo o maior financiador de habitação e vai atuar muito fortemente no financiamento às concessões que o governo federal, concessões de infraestrutura, que o governo federal deve fazer durante esse ano e o próximo ano, nas áreas de rodovias, de ferrovias, de portos e de aeroportos. E não só na área de habitação e de infraestrutura. A Caixa também atua no crédito, como qualquer banco, para pessoa física, para micros, pequenas e grandes empresas. E dando financiamento, dando crédito nesse momento, que nem todos os bancos têm a mesma disposição de dar crédito, mas a Caixa, como um banco público, continua fazendo disso a sua principal função, mas também com seguros, com cartão de crédito, com crédito rural, enfim. A Caixa é um banco completo para a população brasileira. A entrevista completa com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, pode ser conferida daqui a pouco após o NBR Notícias.